Analisando com calma os resultados do UFC 269 do último sábado, não é muito difícil chegar à conclusão que o grande perdedor do card inteiro foi Cody Garbrandt. Se a Priscila Cachoeira tivesse sido dispensada depois de dar uma dedada no olho na Gillian Robertson, até abriria um debate, mas como ela não foi? Digo isso porque ninguém além do No Love teve um resultado tão duro, mas tão duro, capaz de colocar a carreira inteira em cheque, e talvez cheque mate. Ah, Renato, que exagero. O Garbrandt ainda tem 30 anos, e por mais que venha de 5 derrotas nas últimas 6 lutas, tem casos piores dentro do próprio UFC, como o veteraníssimo Donald Cerrone, vindo de 5 derrotas e 1 no contas. Em primeiro lugar, não tô dizendo aqui que o Cody acabou, tô dizendo que o momento é muito, mas muito delicado. Kevin Lee, de 29 anos e vindo de 2 derrotas, acabou de ser dispensado. Dá pra dar a volta por cima? É fisiologicamente possível? Que dá, dá. Lembro que em 2014, depois de ter sido nocauteado pelo Ben Roffel, pelo Antônio Pezão e pelo Travis Brown, a lista aí era dado como terminado, e de lá pra cá disputou o cinturão dos pesos pesados no UFC. Em segundo lugar, sim, é bem verdade que ele só tá enfrentando o top, competição de alto nível. Se der um passinho pra trás, de repente até sobra. Em terceiro lugar, claro, cada caso é um caso. Meu ponto aqui é que por mais que ainda esteja na flor da idade, e os boatos de que ele seria cortado não são verdadeiros, ele vai sim receber mais uma oportunidade do UFC. O caso do Garbrandt lembra muito o rebaixamento do Grêmio no Campeonato Brasileiro de 2021. Porque olhando o time no papel, nunca ninguém imaginaria que seria rebaixado. Tanto que é a primeira vez que um clube com 15 milhões de reais de folha salarial cai. Durante o campeonato, os comentaristas diziam que era só uma questão de tempo pro time sair da zona. E com aquele elenco, a má fase era insustentável. Mas o que a gente vê em campo é que o time não vibra, não encaixa, não tem química. Entra técnico e sai técnico, e a falta de confiança persiste. Pessoal, o Garbrandt foi campeão do UFC no último dia de 2016, dominando o Dominic Cruz e entregando uma das melhores performances já vistas no octógono. Pouco tempo depois, ele foi expulso da mesma categoria, depois de três nocautes e uma surra aplicada pelo Rob Fonte, que o venceu por 5x0. Pra seguir relevante, buscou refúgio no peso mosca, naturalmente a categoria com menos punch do MMA, e foi brutalmente nocauteado no primeiro round por um top 6. E tava na cara que é da zebra, afinal, como um cara já com problema de absorção de golpes, vai melhorar desidratando de forma extrema. O pior de tudo não é nem o resultado em si, é a atuação que o cara tá entregando. Você olha pra luta e não dá pra ficar otimista, não tá com cara nenhuma de que o jogo vai virar. Pra quem não ouviu desde o começo, Garbrandt sempre foi um pugilista muito rápido e agressivo. Ele tomava o centro no octógono e fazia o adversário marchar pra trás com medo do seu punch. Movimentação elegante, bom jogo de pés, wrestling bacana pra misturar as ações ou defender as quedas. Agora, depois que foi levado duas vezes àquele local escuro, frio e desagradável pelo inimigo TJ de Lashaw, esse lutador simplesmente morreu. De novembro de 2017 pra cá, Garbrandt virou um contra-golpeador tímido, muito mais interessado em sobreviver, evitar aquela má lembrança do que lutar pra ganhar, agredir. Seu jogo acabou completamente desfigurado por esse temor, essa falta de confiança, e chegou num ponto que não sei se tem retorno. Nas últimas semanas, ele vinha dizendo que nenhum peso mosca aguentaria sua pegada, chamava o Kai Carafrance de outro nome, tipo, nem sei quem é esse cara que trouxeram pra eu bater. Terminou, como vocês sabem, da forma mais dura possível, tanto que na coletiva de imprensa, Dana White disse que não sabia o que fazer com ele. Eu também não faço a mínima ideia. O que fazer com o Cold Garbrandt agora? Volta pro peso galo e pega um descranqueado com risco de perder e ficar sem pai nem mãe? Ou já que ele ainda é o sétimo do ranking, que a empresa aproveita e usa ele como escada pro Sean O'Malley. Aproveita que os dois não se gostam, fizeram até encarada na última coletiva de imprensa. Esse cenário eu acho até meio maldade com o Garbrandt, porque tá claro que o cara já entrou numa espiral negativa, tá sem confiança nenhuma. Agora, antes de mais nada, é uma batalha psicológica difícil de ser vencida, porque como que ele vai conseguir, dentro da academia, voltar a ter fé no próprio potencial depois de tantas experiências negativas? Espero tá errado, mas o que eu tô vendo aqui é o exato mesmo roteiro das derrocadas dos brasileiros Thomas Almeida e Renan Barão se repetindo. O primeiro era uma grande promessa, mas mesmo assim acabou cortado com 30 anos, vindo de 5 derrotas nas últimas 6 lutas, que é exatamente onde o Garbrandt tá. Curiosamente, a primeira derrota do Tominhas no MMA foi pro Cody, né? Vive pela espada, morre pela espada. E o segundo, também ex-campeão do mundo, Renan Barão, foi cortado com 32 anos. E toda essa maré, toda essa má fase, começou também depois de dois encontros com o Dilachó. O mais triste é que o baque foi tão grande que o Barão não luta desde novembro de 2019, quando foi dispensado. Ele só vai voltar a lutar agora, em janeiro, no evento do Habib. O Thomas é a mesma coisa, desde março de 2021, quando foi nocauteado pelo Shannon O'Malley, que não o vemos em atividade. Duro, muito duro. Acho difícil o Garbrandt se sustentar no UFC em caso de nova derrota, e imagino que lutar com a corda no pescoço não ajude em nada. Mas claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre a última atuação do Cody Garbrandt e a situação dele dentro do maior evento de MMA do mundo? Será que ele consegue ficar um pouco mais porque é popular, porque é americano? Será que tem alguma moleza para o Garbrandt nesse sentido? Ou não? Ele realmente está ali na mira dos matchmakers e com esse nível de atuação não deve ficar por muito tempo e acabar em outro evento, de repente no próprio do Habib, no Bellator. O que vocês acham sobre a situação do Cody Garbrandt? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Não esquece, por favor, de deixar o joinha. É só ir aqui embaixo, clicar no joinha. É assim que você retribui os vídeos do sexto round. Nos ajuda bastante também. Lembrando que se quem quiser contribuir ainda mais com o sexto round, participar do nosso conteúdo, concorrer às nossas camisas, considere virar membro. Você clica no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. E também não percam a minha última resenha, que eu falei sobre a renovação contratual de Nate Diaz, que vai ficar no UFC. e isso chacoalha as categorias até 70 e 77 quilos. Para entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Um abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.